Música Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçador Selvagem E vamos dar prosseguimento a nossa missão, por assim dizer, com a Freya Então acho que tá a quinta missão da Freya, se eu não tô enganado Então vamos conversar com ela aqui pra podermos dar prosseguimento Aqui está ela, sua barraquinha Uma sobrinha, um dia sobrinha amiga Qual o problema? Você tá pronta pra partir e encontrar seu marido? Sim, chegou a hora Mas o povo do Novos Agard mentiu pra mim, protegeu a bruxa Vai haver um acerto de contas Acha que seus conterrâneos vão nos atacar? Meu pai morreu pra salvá-los, meu marido e Deus mantiveu salvo quando chegamos na terra do exílio Você e uma estranha, foi mais leal do que eles Um estranho, foi mais verdade para mim que eles Eles escolheram o lado, não é a fúria deles que eu temo, é a minha Não busco vingança, respostas, vamos conseguir tudo em Nova Asagard É chegada a hora Enfrenta também, vamos percorrer nosso caminho segredo juntas Enfim Então agora vai dar prosseguimento na missão Essa parte está concluída Então agora temos que ir até Lá à frente da Nova Asagard Pra podermos, no caso, dar prosseguimento com a missão Lembrando, se você não fez isso no dia anterior Vai ter que esperar mais algumas horas Acho que ele tem umas 5, 6 horas Até que ela finalmente esteja disponível lá na freia da Asagard Uma coisa que eu recebi vários relatos É de que está bugando essa missão Chega lá e encontra ela na frente Mas não consegue falar com ela Tem uma questão Se você está jogando num servidor E você chega lá e encontra uma freia Que você não consegue interagir com ela É porque não é a sua freia É a freia de outro jogador Que também está fazendo a missão Ela vai estar lá Portanto, se realmente for a freia que vai estar disponível pra você Ela vai ter interação Lembrando, missões da freia geralmente O ideal é ir sozinho Porque se estiver com outro lacai junto com você Pode bugar e não funcionar É lógico que às vezes acontece de funcionar Mas geralmente é indicado de ir sozinho Pra que possa não estar funcionando a missão Então você vai aqui novamente nela Se você clica nela e não tem interação É porque realmente está pronta essa parte E podemos agora esperar mais um tempo Ela se for agora Ela não vai estar lá Então tem que esperar um tempo Até que ela finalmente esteja novamente lá Aí poderíamos fazer a missão Essa parte da missão com a freia no caso Enfim, vamos esperar um prazo aqui Até a questão de algumas horas E depois estaremos retornando Pra fazer a missão da freia Pois bem, estamos aqui na frente da Nova Lagarde E aqui está a freia Então vamos conversar com ela agora Eu gostaria de oferecer meus agradecimentos Você não tinha razão para lutar Quando me encontrou Você estava perdida Quando você encontrou-me Eu estava perdida Não conseguiu morrer Paralysada pela fraqueza Interessante O que eu notei Ela mudou de armadura Ela está com a armadura agora É... Era o orgulho do Vanir Eu me recordo Mas você ficou ao meu lado Quando eu reuniu meus esforços Meu propósito Ágil para o pé Contigo O que que aconteça a próxima Eu te dou Quando vamos entrar Veja para o Elder Hagarth Ele foi o que eu falei com a última vez Ele sabe Vamos encontrar nossas respostas Enfim Você vai seguir a gente É o normal Uma coisa que eu sempre falo Se você chegar aqui Não faz pouco tempo Acho que faz uma questão de uma hora Mais ou menos Que eu fiz a missão anterior com ela Conversou com ela na cabana Cheguei aqui Ela já apareceu aqui Interessante É... Eu falei Se você não conseguir interagir com ela aqui Porque não é sua É alguém que está fazendo a missão também Você está aqui Se você gerou Num servidor Enfim Então vamos lá Aqui vamos à esquerda Você vai encontrar o Ancilão Aqui à esquerda Aproveitar no caso de farmar Esse cara aqui E no pistão de gelo Enfim Aqui Inevitavelmente Você vai encontrar Alguns Lacais por aqui Vai ter que Afrentar eles Foi inevitável É uma vantagem que a frente Aí bate bem Ela é bem fortinha até Deixa eu pegar as armaduras Dos caras aqui Que eu estou Equipando meus lacais Na base Então Basicamente Vamos pegar aqui Eu posso te ver Exxon A galera aqui A freia até que ela bate bem Em visto Pegar mais um rusquinho Eita Pega o servidor Maravilha Mais nada Lobo Aqui Vou Vou Fira esse cara aqui Enfim Interessante que a freia Apesar de ser um lacai de força Ela está utilizando Armadura de agilidade Armadura é uma arma de agilidade Faz que ela não seja tão forte Essa espada Era uma espada de agilidade Eu acho Se eu não me engano Eu acho que o Anseos Está aqui embaixo Acho que o tempo Começa acabando aqui Acho que primeiro Eu já tenho que matar Essas galerinhas aqui Para Poder no caso De liberdade Fazemos Faz uma limpa feita Aqui Pegar aqui O gelinho Maravilha Acho que Se eu não me engano Está aqui dentro O Anseão Ele está aqui dentro mesmo Tem uns sacerdotes Aqui Sacerdote Não interessa Eu tenho um supremo slot Tem um slot Já tenho Na base Não seria muita valia Maravilha Mas vamos proxer O que vai Deixa eu sair Passar Ou Folder também Enfim Tem um recurso Aqui O gelinho Também Não é demais Maravilha Precursos Pego Então agora É hora De conversarmos Com O Anseão O que Eita É Acho que Não é aqui Que ele fica Maravilha Maravilha Exatamente Não é nesse cabana O que ele fica Eu acho que É outra cabana É uma cabana Por aqui Acho que É nessa aqui Então Também Não é nessa aqui Mas tem mais Uma arma Aqui Tem essas Tem que achar Acabando Por aqui É aquela lá Da frente Acho que É lá Da frente Não é essa aqui Deve ser aquela Da frente É uma das cabanas Maiores De aquela O Anseão Só espero Que ele esteja Aqui também Não falta Chegar aqui O Anseão Não está aqui Ele lascou Geralmente Sempre vai estar Por aqui Ah Acho que É essa aqui É essa aqui É essa aqui É essa aqui Aqui mesmo Enfim Ah Chega Acabando No Anseão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela foi Passa Pichir Nessa Brudemita Aí Isso aqui Não zoai Mesmo Não é O povo Atraiu Ela Então Ela se virou Contra o povo Aqui está O Anseão Hagart Então Então Sopapo Nele Esse aqui Infelizmente Não dá De roubar Ele Não dá De roubar Agora Tem que conversar Com ele Assim que derruba E conversa Com ele Pelas barbas De mim Priedade Fale Velhote Freya Quer saber Onde o marido Ela está Por mim Eu não sei Nada Eu disse A verdade A Freya Na última vez Que ela esteve Aqui Presta atenção Freya Não gosta De machucar Não Freya Não gosta De machucar Aqueles Que conhecem Mas Eu o desconheço Então Você tem Uma chance Para nós Dizer Onde Angvar Está Eu não posso Eu não posso Huda Vai Vai o que? Azitaram o leite Mataram as galinhas Nunca encontrei Huda Mas o que Quero que Posso fazer Com magia Ou posso Fazer com aço Não Não Por favor Não Basta E é você Porque está Me procurando Enfim Aqui apareceu Huda Ela está Controlando O Ancião Por isso que Eles não conseguem No caso Não contam onde está Angvar Porque ela está controlando Huda Não é Procura por Angvar Você deve ser O bichinho da Freya Ela não demorou Para encontrar Uma nova companhia O universo está melhor Aqui comigo E não ser de falta De casa Diga-me Onde está E descobriu Se diz a verdade O que eu ganho Com isso Tenho me var De corpo e alma Estou salvo aqui Porque Virei a você Onde estou Estar salvo É uma ilusão Porque Freya E eu nunca vamos Parar de caçar você Enfrenta-nos agora Ou Encontraremos você E abrimos sua garganta Você não sabe Você não sabe nada Onde estou Quem sou Pelo que passei Para chegar aqui Vocês são nada Talvez Mas as terras do exílio Não são tão vastas assim Vou te encontrar um dia Ou você pode escolher O local e a hora Do nosso encontro Quer desafiar o destino Pois bem Venha me encontrar Em Nordhoff Onde posso Ver toda Nova Asgard A Nordhoff Então Ele está com a bruxa Ela tem a Anvar Ela acha Que Acho que ela diz a verdade Que Ele é agora Que Ele Que ele agora é dela A Katvilda Pegou o meu marido Quanto ao restante Não sei o que acreditar Vamos partir Trazê-lo de volta O braço dói Preciso de um tempo Sozinha Para pensar Sobre o que ela falou Para me preparar Mais tarde Nós nos encontraremos Na caverna Maravilha Taverna É Agora Completamos a missão Da freia Basicamente É Temos que ir até O local designado E lá Poderíamos Terminar A missão É a última missão No caso Eu vou fazer Da freia E aí Finalizaremos Conseguimos pegar Para nós A freia E aprender O talento Que seria Uma espada Aquela espada Que a freia utiliza No caso Mas enfim Já para dizer Aqui bem Caprichado A capa do vídeo Vou ficando por aqui Espero ter gostado Mais dessa missão Uma missão bem curta Mas Tem seus bacentos Para estar funcionando No mais Isso aí Fiquem todos muito bem Até a próxima E valeu